Nós já estamos de volta, olha, moradores de Rio Preto estão preocupados com o aparecimento de escorpiões em vários locais da cidade. O que chama a atenção é que só este ano, 79 pessoas foram picadas pelo animal peçonhento. Na casa da Rose, o cuidado com os ralos é redobrado, desde que escorpiões foram encontrados na casa dela, no Jardim Marajó, região norte de Rio Preto. Os ralos sempre foram tampados e a gente continua fazendo as limpezas sempre para não encontrar mais os escorpiões. Dá muito medo, dá medo. A mãe, dona Maria de Lourdes, foi quem encontrou os animais. Ela conta que tem problemas de saúde e por isso a preocupação é grande. Eu ando muito nervosa, eu não desespero, eu não posso tomar uma buscopan que já eu tenho retimia, retimia. Então, se eu ser picada, eu tenho certeza que vou à morte, não vai esperar nem eu chegar no hospital. Embora sejam pequenos, o veneno desses animais pode ser fatal. Por isso, é importante redobrar a atenção com crianças e idosos. Orientação para quem encontrar um deles em casa é comunicar imediatamente o serviço de vigilância ambiental, para que eles possam visitar o local para identificar de onde veio o animal. E quem for picado deve procurar imediatamente um serviço de saúde para ser medicado. Foi o que aconteceu com o Júlio César. Ele foi picado por um escorpião no começo deste ano. Depois disso, o entregador redobrou a atenção em casa por causa dos filhos. Eu tenho dois filhos pequenos, minha esposa está grávida e a gente fica preocupado com eles. Eu ainda sou grande, aguentei a picada do escorpião, tudo, mas isso acontece com uma das crianças. E é bem capaz que eles não aguentem uma picada de um escorpião desse. Preocupação compartilhada também pela Francis Lane, que no mês passado encontrou um escorpião em cima da cama. Em casa não tem túrio, não tem nada assim, sabe? O bebê era bem grande e o nenê estava em processo, estava engatinhando ainda. Então eu fiquei bastante assustada mesmo. Medo que tenha uma justificativa. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, só este ano 79 pessoas foram picadas por escorpiões em Rio Preto. Medo eu tenho, mas mais medo ainda de picar meus filhos, né? Porque imagina um bebê, ele não sabe nem falar o que picou ele, né? Aí até descobrir, pode ser tarde, né? Exatamente, pode ser tarde, pode ser fatal, viu? A gente continuar falando sobre isso, é que segundo a Secretaria Municipal de Saúde, no ano passado foram registradas 376 notificações de acidentes aí provocados por escorpiões. Gabriela Prado está na Secretaria de Saúde e ao vivo tem mais informações pra gente. Oi, Gabi, bom dia. Bom dia, Casa Grande, pra você e pra todo o nosso interior. Olha só, a gente viu aí na reportagem, né? Foram 70 casos em janeiro e fevereiro deste ano de picadas de escorpião. Já são 8 casos a mais do que o mesmo período do ano passado. E claro que quem fica mais preocupado é quem tem filho em casa, né? Como a gente viu aí na reportagem. A gente veio aqui na Prefeitura, na Secretaria Municipal de Saúde, pra entender o que a Prefeitura está fazendo pra tentar conter essa epidemia de escorpiões. Inclusive, a gente tem um exemplar aqui de um escorpião amarelo, que é o tipo mais comum aqui na nossa cidade. Eu vou conversar com a Albner Alves, que é gerente da Vigilância Ambiental aqui de São José do Rio Preto. A gente viu aí na reportagem, né? Jardim Marajós, zona norte de Rio Preto, várias pessoas, vizinhos, encontraram escorpião dentro de casa. Tem alguma ação intensificada nessa região? Bom dia. Olá, bom dia. Bom, com relação a essa infestação dos escorpiões, a principal ação que o Poder Público tem executado foi desde a virada do ano, no início de 2018, o lançamento do Mutirão da Limpeza e da Saúde. O principal objetivo desse mutirão é retirar das áreas públicas todo aquele descarte irregular que favorece a presença e a proliferação desses animais de duas maneiras. ofertando abrigo e também alimento, porque os escorpiões se alimentam principalmente de insetos. E, infelizmente, nesses locais tem também o descarte irregular de lixo doméstico. Com que frequência esses mutirões são feitos pela cidade? Bom, o Mutirão da Limpeza e da Saúde iniciou no dia 2 de janeiro e tem sido executado ininterruptamente até o dia de hoje. Como você falou aí, em Túlio, né? E também a falta de poda. A gente tem recebido muitas reclamações de mato alto. A prefeitura está se preocupando em manter essas áreas limpas e fazer o controle dessa população de escorpiões aí nessas áreas de mato alto? Com certeza, né? A fiscalização, tanto de terrenos como também de áreas públicas, foi intensificada. Então, já foi noticiado aí diversas autuações de pessoas que fizeram, estavam praticando o descarte irregular, terrenos baldios com mato alto. Então, a fiscalização de toda essa situação, ela foi intensificada. Porém, é necessário com que haja o comprometimento e a participação de cada um. Existe aí a disposição, o telefone da Guarda Municipal para se fazer as denúncias, né? Como também aí os próprios fiscais da Secretaria de Serviços Gerais. Agora, quem levar uma picada de escorpião, vamos reforçar quais são as medidas que devem ser adotadas pela pessoa. Bom, independente de como esteja a dor, né? Se for mesmo uma dor leve, a pessoa deve procurar imediatamente o atendimento médico. Porque a picada de escorpião, ela pode evoluir para uma gravidade maior muito rapidamente. E especialmente, atenção aí com relação a crianças, que é um grupo de risco, né? Uma vez que nós sabemos que a quantidade de veneno está diretamente relacionada à área corporal da pessoa. E com alerta então para a população, Casa Grande. Só lembrando que ainda é 7 de março, nenhum caso, nenhum acidente com escorpião foi registrado por enquanto. Mas em março do ano passado foram 22 casos, viu? Tá certo, Gabi. Obrigado aí pelas informações e também pelas orientações ao vivo de Rio Preto.